Já! Fala galera, 400kg na área mais uma vez Trazendo mais um videozinho pra vocês do 400kg Responde São muitas dúvidas, a galera tá mandando muita mensagem pra mim aí Então eu me sinto na obrigação de ficar fazendo vários vídeos aí Em pouco espaço de tempo Porque são muitas perguntas e às vezes a galera não tem, tipo assim Tanto tempo pra ficar esperando eu responder a pergunta E às vezes são muitas perguntas iguais E eu deixo de responder ele pra responder as pessoas Pra estar respondendo no vídeo aqui pra estar esclarecendo tudo pra todo mundo Então mano, a galera que tiver dúvidas Que tiver dúvidas de alguma coisa do jogo Quiser fazer alguma pergunta pra mim Diretamente no link aqui na página que tá aí embaixo aí na descrição do vídeo Pra vocês estarem acessando lá, manda mensagem privada pra mim E eu vou estar respondendo vocês, tá? Então vamos lá, se preparei algumas perguntas Tá? Eu e minha equipe Brincadeira, eu sozinho Mas eu separei as perguntas pra vocês Pra estar respondendo E... Algumas dúvidas também Alguma coisa sobre mim E eu vou estar respondendo vocês, fica tranquilo Tá? Vamos lá, Wesley Silva Mandou, é... 400 Como eu faço pra não cair nessas granadinhas bugadas Que já tá parecendo hack Que já viu um tipo mod de faca Que não sei o que Mano, é... Essa granada bugada que tá acontecendo É devido a um bug Da atualização do Halloween Que acabou mexendo com alguma coisa ali, né? Sempre quando tem uma atualização Sempre tem um efeito colateral aí que tá acontecendo, né? Mas dessa vez foi a granada Não sei quando eles atualizarem de volta O PB vai voltar Mas, por enquanto Tá afetando muito até os times do competitivo A gente tá até tendo uma certa dificuldade pra treinar É... Devido às granadas Entendeu? Que hoje é muito praticada no Point Blank BR Entendeu? Até a gente conseguir... É... Jogar no mesmo padrão da PBC Com uma granada só Mas por enquanto isso aí tá afetando bastante E não sei quando vai consertar Mas não é hack não, mano É apenas um bug Um bug que tá acontecendo Tá, Wesley? Tamo junto Tá, vamos pra mais uma pergunta aqui, ó Diego Augusto 400 Pra fazer seu curso Precisa ter uma patente Boa Ou tanto faz E também quero pagar seu curso Daí você vai pôr os itens pra mim? Não Não vou botar item pra você, meu irmão Mano O curso que você vai tá pagando É o investimento que você tá fazendo pra você Parceiro Você vai tá fazendo investimento pra você Negócio de patente Patente não quer dizer nada mesmo O importante é a sua jogabilidade O importante é como você se desempenha dentro do CF Dentro do curso Essas coisas todas E patente não quer dizer nada Patente não quer dizer nada Quem ficar pensando em negócio de patente Não manda tomar no cu É... Patente quer dizer nada E... É... Não vou botar item, mano Na verdade eu tenho campeonato Todo final do curso Eu faço o campeonato pra vocês Entendeu? É... Que eu premio com itens do competitivo Os dois times que vão pra final Mas fora isso, mano Tá respondido aí Diego Tranquilo Faz o curso, parceiro Tá? Com mais uma pergunta aí Fael Chapelein Queria saber Se tem como você Passar alguma noção Pra ser um bom capitão Eu quero entrar no competitivo Me ajuda aí Valeu, abraço Então, Fael Pra ser um bom capitão hoje Do time Você tem que ter uma leitura Boa do game Entendeu? Do que o time adversário Tá fazendo Pra quê? Pra você saber É... Articular a tática do teu time É... Certa Na hora certa Entendeu? Por exemplo É... Quando já começa o round Eu sei como é que é a marcação Do time adversário Entendeu? Já sei de repente Como é que eu tiro de rush O time, como eles entram De repente É... Você tem que ter uma leitura do game Além disso Tem que ver muito vídeo Treinar muita tática Com teu time Fazer uns treinos táticos Entendeu? Entender Qual é a... Qual é a... Como é que se diz? Como é que... O ponto forte do jogador Do teu time Onde você deve encaixar ele Ó... Fulano Marca ali Ele é melhor pra você Você vai se dar bem ali Então é essa visão que você tem Além de pensar no teu game Você tem que pensar no game Do teu time E o que o time adversário Tá fazendo E ter uma leitura boa da partida Entendeu? Então saber puxar as calcertas Na hora certa Então isso aí vai influenciar muito Pra você ser um bom capitão hoje Tá? Então respondido aí Fael Tamo junto É... Geni Geni Som Santos Geni Som Santos Quatrocentos Quero saber se no mapa Down 2 É melhor usar tática recuada Ou padrão Isso aí depende Na Down 2 Não tem como Tem como Você usar uma tática recuada Mas na A Assim De repente Na B também Dá pra você fazer Umas... Umas táticas recuadas Mas é o seguinte Tudo depende Do estilo de jogo Do teu time Se for em 5 augs É melhor fazer padrão Entendeu? E se você utilizar um sniper no time Tem... Você pode ter a necessidade De tá... Utilizando táticas recuadas Na Down Também Botar um sniper lá na casa mata Marcando ar recuado Fazendo um pouco mais recuado Do cara do meio Dá pra fazer Se você tiver um sniper no time Mas se tiver 5 augs Assim eu acho melhor Fazer a padrão Dá pra fazer recuado Mas é isso Tudo é... É dentro da circunstância do game O que que os caras estão investindo Isso aí você tem que se ligar Beleza, mano? Então Tranquilo Vai Vamos mais uma pergunta aí João Guilherme 400 Primeiramente sou seu fã pra caralho Queria saber Qual foi sua sensação Ao jogar o seu primeiro arroba lá Parceiro Tipo assim Eu acho que Todos os arroba lãs, mano Não tem essa Ah, o primeiro e o último Todos dão aquela adrenalina Gostosa demais, meu irmão Aquela adrenalina de estar jogando Presencial Contra os melhores do Brasil Entendeu? É muito bom Você estar jogando Sensação muito boa Entendeu? Eu sou um cara muito competitivo na minha vida E tudo que eu faço Eu faço Eu tenho competição, meu irmão Tudo que eu faço Até na época eu trabalhava de venda Eu sempre queria ser o primeiro Então Aí estão os troféus aí Goleiro Entendeu? Estão tudo na minha vida, meu irmão Eu sou competitivo pra caralho Não gosto de perder Entendeu? Então, parceiro Acho que você tinha que ter Galera que tem esse espírito aí De competição É... É foda Entendeu? Então adrenalina, sensação boa pra caramba Muito bom Gostoso pra caralho Tamo junto João É... 400 quilos Por que você parou de jogar a Southfire? Parceiro É o seguinte Southfire é um jogo muito bom Gosto pra caramba É um jogo fácil de ser jogado Gostei muito de jogar Mas joguei na intenção da WCG, né? A gente joga um game Não joga pra ficar jogando forfagem A gente joga pra jogar campeonatos Campeonatos bons, de alto nível Não mix Entendeu? Então A partir do momento que a Southfire deixou A desejar Em relação aos campeonatos Com altas premiações Campeonato presencial Entendeu? Eu sei que a Level Up tem Bastante cacife aí Pra bancar uma coisa boa Passar a Southfire Mas A partir do momento Deixou a desejar, parceiro E minha casa é um point blank, mano Minha casa sempre foi Ali fui criado É... Conquistei a galera No point blank Então Eu não vou falar Que eu não vou deixar de jogar Nunca mais vou voltar a jogar Posso até voltar a jogar Mas É... A prioridade do point blank É um jogo que eu tenho que priorizar Um jogo que tá muito disputado Os campeonatos Entendeu? Então É... Point blank Então é isso aí, galera É... Tô respondendo o máximo de pessoas possível Vou procurar fazer esses vídeos Eu sei que não tem uma qualidade boa A câmera Ah, tem um monte de patrocinador Não tem qualidade boa Tá, galera Com o tempo eu vou comprar Aqui eu não tô aqui pra ficar fazendo negócio Porque me vem HD, parceiro Tô aqui pra ficar fazendo Bagulhinho pra vocês, não Tô aqui pra responder, parceiro A câmera é essa E é isso aí Que eu vou fazer pra vocês Pra dar moral Entendeu? Vê aí em 240 Foda-se Mas é isso aí Depois eu boto em HD Eu vou deixar tu me ver em HD Mais pra frente Que eu vou estar mais fortinho Mas tá tranquilo Já é, mano? Tamo junto, então Ó Foco no objetivo Quero vocês no competitivo, hein? Faz o curso do Quilão É nóis Tamo junto